O verão tá chegando aí, gente. Primavera dando as caras aí, o verão chegando. Aí tá bem, todos que vêm, aí vai. O menino de Itapejala parou. O menino de Itapejala parou. Aí o Viola preparado aqui do lado esquerdo. O motor ali que é do lado direito. E a terceira coisa, essa é o Viola. Olha lá, meu obrigado. Olha aqui o Paulo Ricardo pegou. Oito e quatro fazendo o bom, Ricardo. O Márcio, oito e quatro. A primeira colocação tá com o Márcio ali, o tempo de um e cinco. Ae! 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 O melhor Alba! O melhor Alba! É pra buscar a colocação! É pra buscar a colocação! Márcio! Ae! O que será? Oito e quatro!